O setor de serviços cresceu no Brasil no mês de março deste ano, se comparado ao mesmo período de 2013. É o que revela uma pesquisa do IBGE, divulgada hoje. O setor, que abrange áreas como comércio, restaurantes e prestação de serviços, cresceu 6,8% comparado ao mesmo período do ano anterior. Os destaques foram o setor de alojamento e alimentação, seguidos pelos serviços profissionais e administrativos, transportes, serviços auxiliares e correio.